Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando vídeo especial de Boku no Hero Academia Pra falar para os senhores, pra trazer a entrevista do autor Kohei Horikoshi sobre o final do mangá Na última semana ele deu uma entrevista falando as impressões dele Sobre o final do mangá, aquilo que ele planeja, o que ele pensa para o final Lembrando que está acabando infelizmente E eu separei alguns trechos dessa entrevista As partes mais importantes E eu vou trazer o vídeo de hoje para os senhores e senhoras Mas antes de falar daquilo que eu separei pra vocês Peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo Inscreva-se na RDA Ativa as notificações pra não perder nada E bora lá para o nosso vídeo de hoje No vídeo de hoje vou trazer para os senhores e senhoras Trecho da entrevista do nosso autor Kohei Horikoshi sobre o final de Boku no Hero Academia Lembrando que o mangá está acabando Entramos no arco final Então muitas coisas estão acontecendo E o autor fala um pouquinho da visão dele E também do planejamento dele Peguei os principais pontos da entrevista Que eu vou falar pra vocês a partir de agora Quais personagens terão um papel muito importante Neste arco final? Resposta Os mais importantes serão Acho que revelar isso Seria um pouco de spoiler Digamos que Hawks e Ochako Terão um papel surpreendentemente grande Tornando-se uma espécie de luz De esperança Para vocês leitores Choji também continuará fazendo o seu melhor Shinso e Monomá Também podem fazer Coisas muito importantes Também estou planejando Uma cena épica para Serou As ações de muitos personagens Convergirão em uma única Então talvez a melhor maneira de dizer seja Fique de olho em todos eles Os flashbacks de alguns personagens Foram realmente intensos O que você tem em mente ao desenhá-los? Resposta No passado de Hawks e da família Todoroki Tentei imitar o sentimento dos trabalhos de Sion Sono Como diretor sem intenção de atingir este mesmo nível de qualidade É claro Quando eu defino uma meta em minha mente Começo a pensar Como exatamente vou chegar lá Então Fico no clima E começo a desenhar sem parar Se eu não planejar direito Continuo desenhando histórias tristes Uma após a outra E fico com um humor sombrio Então Essa é uma rotina que tenho que manter Para o bem da minha saúde mental O desenho da Deon Da exposição Está relacionado à história principal? Resposta É principalmente estético Então não posso dizer Haverá uma cena exatamente como essa no futuro No entanto Eu desenhei Tendo em mente como o relacionamento deles Se desenvolveria Se eu explorasse mais profundamente Então Também Não é totalmente independente Para você que não sabe É aquele bannerzinho que ele fez Com a Uraraka caindo E o Deku tentando salvar ela Se eu não me engano Mas eu vou deixar a imagem para vocês no vídeo Este começo do ato final É algo que você planejou há muito tempo? Resposta Eu tinha planejado vagamente Mas comecei a pensar sobre os detalhes Em torno do volume 21 Na luta Endeavor vs High Endo Que foi uma luta muito interessante Aqui com os comentários do André Nos capítulos mais recentes Quais são as cenas que você mais se divertiu desenhando? Resposta Definitivamente o rosto do Endeavor Quando a revelação do Dab O forçou a conciliar seu dever de herói E seu dever de pai A parte em que ele parecia um velho Acho que fiz um bom trabalho O departamento editorial começou a rir Assim que viu o manuscrito Bem, eu acho que essa é a reação esperada De repente ele se tornou um velho perdido E qual personagem você está se divertindo mais desenhando? Resposta Tsunago Hakamada Também conhecido como Best Janist Desde o seu reaparecimento Ele tem me divertido imensamente o tempo todo Você já decidiu o final? Resposta Sim, já O caminho para isso foi mais longo do que eu inicialmente esperava Mas os principais elementos que decidi antes de iniciar a série Ainda são os mesmos E agora que chegamos ao ato final Mostre um pouco do seu entusiasmo Resposta Vou me certificar de continuar escrevendo uma história que os leitores gostem Vou fazer o meu melhor E Deku também Estaremos contando com todos vocês Esse foi o resumo da entrevista do autor Correi Que tem feito um ótimo trabalho no mangá Acredito baseado nessa entrevista e também em outras falas do autor Que teremos um final bem conciso e fechado do mangá Essa ideia de ficar de olho em todos os personagens É um prenúncio de coisas boas Pois veremos vários personagens sendo desenvolvidos Mas também é um flag da morte para muitos deles Pelo menos é o que eu acho Acho que o autor vai trabalhar bastante Em mexer com as nossas emoções Com os paralelos Realidade versus ficção O Correi tem feito muito bem O papel ilustrativo da realidade nessa mistura Com a ficção Gosto da leveza que o mangá carrega Mesmo nos momentos mais críticos A pontos de alegria Tristeza Alivia o cômico e etc Minha expectativa como leitor Desde o começo da obra é grande Só fico triste de saber que o mangá está acabando Porém meus queridos Fiquem de olho aqui no canal Pois vou trazer mais vídeos informativos E no meio do ano começa a temporada dos quadros temáticos Falando dos personagens E com vários vídeos portados de várias curiosidades Que você precisa saber Ou seja Muito conteúdo de Boku no Hero Academia Neste ano aqui no canal República do Anime para vocês E é isso galera Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva Por isso pergunto pra você Diz aqui nos comentários O que vocês acharam da entrevista Informações complementares Que a gente vai conversando por aqui Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON